Olá, então agora nós vamos ver o alfabeto explicativo, certo? Que é o alfabeto manual, também denominado como alfabeto datilológico. Primeiramente, a professora vai fazer todo o alfabeto, digitar todo o alfabeto de forma explicativa, para você perceber que o mínimo detalhe, uma mudança de um detalhe, pode mudar também o significado da letra. Então, primeiramente nós faremos uma explicação desse alfabeto e aí no segundo vídeo, no segundo momento, você terá o alfabeto sinalizado na sequência, sem interrupção, ok? Então, antes você tem que imaginar que você fica dentro de um quadrado assim, né? Para que a sua mão não saia muito longe de você e nem muito para frente, certo? Também outro aspecto importante é para você pensar que o alfabeto é um empréstimo linguístico que a língua de sinais faz, do alfabeto da língua portuguesa, certo? Significa, então, que o nosso alfabeto da língua portuguesa contém 26 letras. Então, você precisa aprender 26 sinais diferentes, ok? Vamos lá, então? Vejam, essa é a letra A, certo? Vejam que o polegar, ele fica encostadinho aqui, porque se eu trago o polegar aqui em cima dos dedos, vira S, né? É um detalhe mínimo. Então, aqui temos o A, o B, o C, o C cedilhado, que dá uma leve balançadinha assim, fica o C cedilhado, o D, o E, o F, o G, o H. Percebam que a configuração do H, o teu dedo médio vai para frente, aí você encosta o teu polegar no médio, certo? H. Essa mesma configuração, depois, você vai fazer o K e o P, né? Porque nós temos o H assim também, certo? Mas, como você vai precisar dessa configuração para fazer o K e o P, então, nós fazemos logo o H dessa forma, né? H e J. Perceba que o J é uma mergulhadinha e que você desenha o J no ar. Aí, novamente, aquela configuração do H, que é o K, certo? O L, o M, fechadinho, os dedos ficam fechadinhos, o N, o O, o P, olha, de novo, aquela configuração do H, né? Do K também. O P, o Q, lembrando o G, o G tem essa configuração, o indicador e o polegar. G, Q, R, S, T. Percebam que o F, a professora, coloca o polegar em cima. Uma dica, é só lembrar que fora começa com F, então, o polegar fica fora, tá? Fora do indicador. Isso é o F. Então, esse é o T que vai ficar dentro. O T, então, é um corte, né? É um risco com o corte, certo? T, U, V, W, X, Y e Z, ok? T, U, V, W, X, Y e Z, ok?